Oi, turma! 3 e 3 é 6, mais 3 é 9, pessoal. Eu tô aqui em Jarinu, num posto aqui que tá escuro, pessoal. Um gato aqui, ó. Ó um gato andando aqui. Percebeu a minha presença? Mostrando aqui, pessoal. Parei no posto aqui pra usar o banheiro. Aqui é a cidade de Jarinu, São Paulo. Certo? Eu tô vendo aqui, pessoal, essa carreta aqui, ó. Olha o tamanho dela. Aí tem os dois filhos do carreteiro aí brincando com carreta. Qual a profissão deles? Deve ser... Deve ser carreteiro. Depois. O pai e a mãe tá ali fazendo comida na carreta. E eles tão brincando. Olha o pai sentado lá e os filhos brincando. É incrível isso aí, né? Acho que de tanto andar com o pai de caminhão que... Cada um tá com um caminhãozinho puxando ali. Certo, turma? Pessoal, se inscreva no canal, pessoal. Ative o sininho e deixe seu like. Turma. Pra que eu possa mostrar mais vídeos igual esse aqui pra vocês. Um abraço a todos. Essa aqui é a cidade de Jarinu. Tchau. Tchau. Tchau.